Zacarias termina em tom altamente positivo Os inimigos de Jerusalém são destruídos A vinda do Messias se manifesta com as graças de seu reino Também é anunciada a praga dos inimigos de Jerusalém O remanescente retorna ao Senhor e seus despojos são santos Como percebemos na leitura que fizemos até agora Zacarias divulga o último cerco a Jerusalém A vitória inicial dos inimigos de Israel A rachadura do Monte das Oliveiras A defesa de Jerusalém pelo Senhor Também o juízo contra as nações confederadas E a santidade final de Jerusalém Amigos, lembrem Todas estas palavras eram parte de uma profecia condicional Mas como Israel não cumpriu sua parte Nada disso se cumpriu entre eles Agora, a essência de tudo isto é escatológico E se aplica ao povo de Deus de nossos dias Note a beleza do verso 9 O Senhor será rei sobre toda a terra Naquele dia, um só será o Senhor E um só será o seu nome Este versículo transmite a segurança de que tudo voltará a ser Como era no início Comandado por Deus O Senhor dos Exércitos Você deve ter notado que Zacarias É o maior dos profetas menores É o mais longo Depois de Isaías É o mais rico em mensagens messiânicas Realmente, para mim, foi uma bênção Ler e estudar este livro Espero que para você também Lembre de estudar a Bíblia Todos os dias Desta forma, você conhecerá melhor A vontade de Deus E assim fará melhor A vontade do nosso Pai Celestial Bençãos no dia de hoje